Quando tive passar fiquei paralisado Tremia até o chão com um terremoto no Japão Um vento, um tufão, uma batedeira sem botão Foi assim, viu? Me vi na sua mão Perdi a hora de voltar para o trabalho Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei Mil coisas eu deixei Só pra te falar Largo tudo Se a gente se casar domingo É só pensar em você Que muda o dia Minha alegria dá pra ver Não dá pra esconder Nem quero pensar se é certo Querer o que vou lhe dizer Um beijo seu E eu vou só pensar em você Se a chuva cai E o sol não sai Penso em você Vontade de viver mais Em paz com o mundo E comigo Se a chuva cai Se a chuva cai E o sol não sai Penso em você Vontade de viver mais Em paz com o mundo E consigo E se for preciso Eu desenho Que eu amo você Que eu quero você A outra metade A outra metade é defeito Você vai saber De qualquer jeito Anjo animal Suave ou fatal O que de um grande amor Se espera É que tenha fogo Que domine o pensamento E traga sentido novo Que tenha paixão Desejo Que tenha abraço E beijo E seja a melhor sensação Que preste a vida vazia Mande embora a agonia E que traga paz pro coração É você É você Pra falar do amor de verdade Vou começar pela melhor metade Te mostrar tudo de bom que tenho E se for preciso Eu desenho Que eu amo você Que eu quero você A outra metade é defeito Você vai saber De qualquer jeito Anjo animal Suave ou fatal O que de um grande amor Se espera É que tenha fogo Que domine o pensamento E traga sentido novo Que tenha paixão Desejo Que tenha abraço E beijo E seja a melhor sensação Que preencha a vida vazia Mande embora a agonia E que traga paz pro coração É você É você É você Que eu amo você Que eu quero você A outra metade é defeito Você vai saber Você vai saber de qualquer jeito Anjo animal Suave ou fatal Suave ou fatal O que de um grande amor O que de um grande amor Se espera é que tenha fogo Que domine o pensamento E traga sentido novo É você Que tenha paixão É você Que domine o pensamento É você Que domine o pensamento É você Que domine o pensamento E traga sentido O que de um grande amor O que de um grande amor Se espera é que tenha fogo Que domine o pensamento E traga sentido E traga sentido novo E traga sentido novo Que tenha paixão E traga sentido novo É você 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 Amém. 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 Se você vier, pra o que der e vier, comigo, eu te prometo só, se hoje o sol sair, Se a chuva cair, se você vier até onde a gente chegar Numa casa na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar Nesse dia branco, se branco ele for Esse canto, esse tão grande amor Se você quiser e vier, pra o que der e vier, comigo Se branco ele for, esse canto, esse tanto, esse tão grande amor Grande amor, se você quiser e vier, pra o que der e vier, comigo Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão Do Espírito Santo, estejam sempre convosco Queridos amigos e irmãos André e Daniela Nós estamos aqui diante do altar de nosso Senhor Que é o centro da nossa fé Todo dia nós oferecemos aqui a Eucaristia Como em todos os altares do mundo Renovamos a morte e a ressurreição de Cristo E como vocês são cristãos, católicos Viram a importância e a necessidade De reabençoar o amor conjugal E o lar que vocês hoje iniciam Uma família cristã, católica Vai sair daqui do altar Daqui a pouco A família de Daniela e de André Abençoada, uma família abençoada por Deus Tendo seus pais, padrinhos, amigos Como exemplos E sobretudo, como amigos que torcem e rezam Para que vocês possam continuar nesta missão Do matrimônio cristão Esta manhã, a Daniela mandou um zap para mim Falando em um parágrafo A pequena história dela com André E eu vi que eles se conheceram em um casamento No ano de 2015 E ali Deus preparou os dois Para hoje também realizar o seu casamento Ela também me falava no texto que me enviou Que o casamento teve que ser adiado Por conta da pandemia Mas, como nós sabemos Que o nosso destino está nas mãos de Deus E que nós não somos um ocaso E nenhum acaso Por isso, Deus já tinha instituído este dia Para unir vocês dois Formando um lar Uma família cristã E uma bela coincidência Porque aqui no Brasil Nós celebramos São Pedro e São Paulo No domingo seguinte Ao dia 29 Apesar de popularmente se celebrar No dia 29 A igreja não celebra Porque não cai sempre em domingo Então amanhã E hoje já é a vigília De São Pedro e São Paulo Então, nós vamos realizar o casamento de vocês Com a intercessão Desses dois apóstolos Que são as colunas da igreja Um pregou para os judeus São Pedro E o outro, Paulo Anunciou Jesus aos pagãos Por isso que a fé chegou até nós Então, que eles agora Pedro e Paulo Estejam presentes Aqui nesta bênção matrimonial Da Daniela e do André A nossa celebração Divide-se em duas partes A primeira parte Como todo sacramento hoje Depois da reforma do concílio Nós chamamos de liturgia da palavra Vamos ouvir a palavra de Deus E eu vou meditá-la para vocês E a segunda parte do casamento É a parte sacramental Quando nós vamos realizar realmente o casamento Que é com efeito civil Então, esse casamento Do André e da Daniela É o casamento religioso Com efeito civil Então, vamos iniciar a primeira parte Com a oração inicial Para a celebração deste casamento Irmãos e irmãs Felizes aqui Felizes aqui nos reunimos Na casa do Senhor Neste final de tarde No dia que nossos amigos Daniela e André Resolveram estabelecer O seu novo lar Para eles Este é um momento De suma importância Por isso, vamos acompanhá-los Com a nossa amizade E a nossa oração fraterna Unidos a eles Ouviremos atentamente A palavra Que Deus hoje nos dirige E depois, juntamente Com a Santa Igreja Por meio de Jesus Cristo Nosso Senhor Vamos pedir a Deus Pai Que acolha Abençoe E mantenha sempre unidos Estes noivos Nossos irmãos Oremos Atendei, ó Deus A nossa súplica E derramai a vossa benção Sobre Daniela E André Para que unindo-se agora Em matrimônio Diante do vosso altar Sejam confirmados Na caridade Por Cristo Nosso Senhor Agora nós podemos sentar Para ouvirmos a palavra de Deus Leitura do Bíblio dos Gênesis O Senhor Deus disse Não é bom que o homem Esteja só Podar demonstriar-se Melhante a ele Então o Senhor Deus Forou na terra Todos os animais Sobvores E todas as árvores do céu E trouxe Adão Para ver como E chamaria Todo o seu vivo Teve o nome Que Adão Que Adão Dê o nome A todos os animais Do resto A todas as árvores Do céu E a todos os animais Selvagens Porém Adão Não encontrou Um auxiliar Semelhante Então O Senhor Deus Vê sair Um som profundo Sobre Adão Quando este Adão Criou Uma das costelas E fechou O lugar Com a carne Depois Da pastela Tirada de Adão O Senhor Deus Formou a mulher Que conclusiva A Adão E Adão Espanou Desta vez É o osso Dos meus ossos Que está Dentro da minha carne Ela será chamada Mulher Porque foi tirada Do homem Por isso O homem Deixará Seu pai E sua mãe E se virá A sua mulher E ele Serão Uma só Carta Palavra É o Senhor Graças a Deus Graças a Deus Então nós agora Vamos cantar Responder o salmo Responsorial Antes da aclamação Evangelho Feliz quem teme o Senhor E anda no seu caminho Feliz quem teme o Senhor E anda no seu caminho Feliz ressurrei-se Temes o Senhor E crie seus caminhos No trabalho Com as novas Pais de viver Serás feliz Tudo e na vida Feliz quem teme o Senhor E anda no seu caminho A tua esposa É uma mineira Bem febrida No coração Da tua casa Os teus filhos São rebentos De uma primeira Ao redor De uma mesa Feliz quem teme o Senhor E anda no seu caminho Será assim Abençoado Por um homem Que teme o Senhor O Senhor Que amensou Em missão Cada dia Em glória Feliz quem teme o Senhor E anda no seu caminho E agora de pé Vamos aclamar O Santo Evangelho O Santo Evangelho O Santo Evangelho O Santo Evangelho Da terra onde vou Em tudo que me acontece Encontro o teu amor Já não se pode mais deixar De crer no teu amor É impossível não crer em ti É impossível não te encontrar É impossível não fazer de ti Eu liberar É impossível não crer em ti É impossível não te encontrar É impossível não fazer de ti Eu liberar O Senhor esteja convosco Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Naquele tempo Alguns dos fariseus Aproximaram-se de Jesus E perguntaram para o tentar É permitido ao homem Despedir a sua esposa Por qualquer motivo Jesus respondeu Nunca leste Que o Criador Desde o início Fez homem e mulher E disse Por isso o homem O homem deixará pai e mãe E se unirá a sua mulher E os dois serão Uma só carne De modo que eles já não são dois Mas uma só carne Portanto que Deus uniu O homem não separe Palavra da salvação Glória a Deus Senhor Queridos amigos Daniela e André Seus pais aqui presentes Demais testemunhas Amigos e amigas Nós acabamos de ouvir Duas leituras Bem focadas Neste mistério sacramental Que nós estamos celebrando O matrimônio De Daniela E do André E a primeira leitura Nós ouvimos A criação Do homem e da mulher E é importante Neste momento Para entendermos melhor A teologia Matrimonial A gente focar um pouco Nesse episódio Da criação Porque foi neste momento Que Deus O pai Já na criação Instituiu A união conjugal Isto é muito importante Entre o homem E a mulher Por isso A união conjugal Só se entende Entre um homem E uma mulher Porque foi assim Na criação O nosso Criador Pensou Assim A gente sabe Porque já lemos Na bíblia Que o mundo Foi criado Em seis dias Primeiro dia Deus criou a luz É o domingo O domingo Todo domingo Lembra O primeiro dia Da criação Inclusive Em algumas línguas O domingo Quer dizer Dia do sol Mesmo Dia da luz Como em inglês Sunday Dia da luz Como em alemão Sontac Dia da luz Em francês As semanas Planetária Espanhol Lunes Segunda-feira Dia da lua Mércules Dia de mercúrio Quarta-feira A nossa semana Vem direto do latim Segunda Terça Quarta Quinta A nossa É a filha mais nova Do latim A nossa língua portuguesa Por isso É muito próxima Junto com o italiano Mas isto Para dizer Que no primeiro dia Deus criou a luz É o domingo Todo domingo Nos lembra O primeiro dia Da criação O sexto dia Da criação É a sexta-feira É o dia de Vênus Em francês É Vendredi É justamente O dia de Vênus E no sábado Deus descansou É o sétimo dia Como Jesus Também descansou Na sepultura Aguardando a madrugada Da ressurreição No domingo Porque ele é o sol O grande sol Jesus ressuscitou No domingo E desde esse dia O domingo Passou a ser O dia do Senhor A palavra domingo Vem de dominus Que quer dizer O Senhor Senhor Dominus E desde esse dia Todo domingo É feriado Todo domingo É um feriado Nós temos um feriado Por semana O domingo Porque é o dia Do Senhor É o dia Que Jesus Ressuscitou Muita gente Nunca pensou nisso Por que o domingo Por que o domingo É feriado Todo domingo É feriado Porque é o dia Da ressurreição Do Senhor Mas eu queria chegar No sexto dia Desde criança Eu me perguntava Por que será que Deus Não criou o homem A mulher no primeiro dia Só criou no último Só criou no sexto dia E não no primeiro dia Depois do seminário Aprendi Então Deus criou No sétimo dia Para nós sermos A síntese Da criação Para nós podermos Dominar As coisas criadas E transformá-las Para o bem E produzir ciência E pesquisas Que sempre parte Das novas teorias Para chegar As tecnologias Mais avançadas Então Nós Somente os homens E as mulheres Deus disse Faça a minha imagem Semelhança Ele não disse isso Para nenhum outro ser vivo Nem para o sol Que preside O nosso sistema solar E é uma estrela De quinta grandeza Como nós aprendemos Na escola Não é nem de primeira grandeza É de quinta só Então a gente já sabe Que a imensidão Do universo Mas nessa imensidão Toda Somente ao homem E as mulheres Deus disse Faça-se a nossa imagem E semelhança Aí vem uma segunda Pergunta Como é que pode Se a imagem e semelhança De Deus Ele é um espírito Perfeito Ele se tornou Presença em Jesus Cristo Mas depois Na segunda pessoa Da Santíssima Trindade Que é um de nós Mas aí Nós somos A imagem de Deus Porque nós temos Dois atributos E mesmo no sentido Filosófico Atributo no sentido Filosófico Que nenhum outro Ser vivo tem O atributo Da liberdade De você poder Fazer escolhas Só quem pode Fazer escolha É homem e mulher Nenhum outro Ser vivo Da face da terra Pode fazer escolhas Eles agem Conforme o instinto Igualzinho A abelha Constrói a colmeia Hoje Igualzinho Como construí Há milhões de anos Atrás E não vai mudar nunca É por instinto Não faz escolha Só quem pode Ter a liberdade De escolha Somos nós e Deus Nem anjo Nós somos Mais importantes Do que anjo Primeiro porque Jesus não se fez anjo Jesus se fez um de nós Então A natureza humana Se elevou Em Jesus Cristo Jesus não é anjo É homem É um de nós Nascido de um útero Da Virgem Maria Como nós Mas A escolha Marca uma vida E o outro atributo É o atributo De você transformar A natureza Para o bem Infelizmente Muitos transformam Para o mal Muitos usam As tecnologias Para o mal Mas aí Porque tem a liberdade Você pode escolher E ser bom ou mal Depois você No futuro Vai escolher O que você escolheu A coisa mais certa É você Diz esta frase O nosso futuro Depende das escolhas De hoje É a coisa mais certa Se a gente hoje Faz boas escolhas Vai ter um futuro brilhante Vai ter o que colher Se as escolhas São mal feitas Não tem futuro Não tem muito O que esperar Então as nossas escolhas Dependem do nosso futuro E eu estou dizendo Tudo isto Para dizer Que a Daniela E o André Estão aqui Porque fizeram escolha Como eu fiz Há 30 anos Vou fazer 30 anos De padre Quando eu escolhi Isto E Deus vai Sustentando Ele tem que ser o centro Também da vida Do casal Para eles Sustentar As nossas escolhas Daquilo Que a gente promete No altar Como eu prometi Para ser padre Como vocês vão prometer Para ser um casal cristão Formar um lar Uma família Que é uma grande forma De santidade É o primeiro sacramento O primeiro sacramento Está na criação Quando Deus criou O homem e a mulher Para viver O amor conjugal A gente sabe Que existem outras formas De amor A filosofia nos ensina isto A filosofia grega O amor Filos O amor filia Que é o amor Entre os amigos Às vezes a gente tem Mais afinidade com os amigos Do que com os próprios Irmãos de sangue É o amor Filos É o amor filia De doação Existe também O amor ágape O amor ágape É aquele amor Que gera lealdade Que gera comunhão Que gera banquete Que gera comunidade E existe o amor conjugal Que é a união Do amor erótico Que nós fomos criados Também eroticamente Deus nos criou assim Para o homem Se atraído pela mulher E a mulher se atraída Pelo homem Como ele criou Foi assim E Se junta ao amor Filos E ao amor ágape No casamento os três O padre nunca vai viver O amor eros O padre Nem a freira Só os casais Podem viver os três Dentro do matrimônio O amor eros O amor filos E ao amor ágape Então quando esses três Andam juntos O casamento Só tende a crescer Porque É abençoado Por Jesus Cristo Então Jesus Cristo É o grande sacramento Do pai Sacramento Quer dizer Sinal eficaz É um sinal De presença A palavra sacramento Vem da língua latina De duas palavras Do substantivo Sacro Sagrado E do verbo fachere Então tornar Fazer Alguma coisa Sagrada Então é um sinal Todo sacramento É um sinal E a gente sabe Que para ser A linguística Nos ensina isto Para ser sinal Tem que ter o que? Um significante E um significado Se tiver só o significante Não é sinal Se tiver só o significado Não é sinal Então O significante É aquilo Pelo que nós percebemos Pelos nossos cinco sentidos Aliás Nós conhecemos O mundo imanente Pelos sentidos A gente só sabe Se uma panela fervendo Queima e dói Porque um dia A gente se queimou E aquela informação Através do tato Foi para o cérebro Ninguém mais Bota a mão Na panela quente Então É pelos sentidos Que nós conhecemos O mundo imanente Nós sabemos O que é um carro vermelho Porque um dia A gente viu Não precisa O carro estar aqui Um dia a gente viu O que é um carro vermelho E essa informação Foi para o nosso cérebro Pela visão Um cego de nascença Nunca vai saber O que é vermelho Ele pode saber O que é um carro Pelo tato Então O significante É isto Hoje A roupa do padre A veste da noiva O veste A veste do noivo A decoração Da igreja Tudo isso Que nós estamos Percebendo pelos sentidos É o significante Mas se eu não sei O significado Fica teatral Você só pode dizer Está lindo Mas está lindo Pode ser qualquer coisa Porque fica só No aspecto teatral Daí a importância Do significado Por exemplo Eu acho muito bonito Quando a gente chama O semáforo De trânsito De sinal Porque realmente É um sinal Porque tem um significante As três cores Que nós percebemos Pela visão É o significante E se a gente Não souber o significado Vai ter muito acidente A gente sabe Que o significado Do verde É para passar Do amarelo É atenção E do vermelho É para parar É um sinal perfeito Significante E significado E o sinal Também é arbitrário Porque não podia ser O vermelho Para passar E o verde Para parar Podia Agora Arbitrariamente Se instituiu assim Mas mais importante Do que o arbitrário É a gente Entender o significado Então O grande sinal Do pai É Jesus Cristo E ele deixou Esses sete sinais Que a gente chama De sacramento E no matrimônio O sinal Se realiza Através do que Nós percebemos E da bênção Da igreja Que vai gerar Amor Abençoado No coração De Daniela E no coração De André Por isso Que é indissolúvel Por isso Que Jesus Instituiu O casamento Indissolúvel Foi o que Nós ouvimos No evangelho Que eu cantei Os fariseus Que era um grupo Político Que Jesus Detestava Porque eles Só tinham Palavro Mas não tinham Atitudes Não tinham Atitudes Só tinham Palavra bonita Para os outros Mas eles Não davam Exemplo Eram os fariseus Jesus Jesus detestava Mas eles Foram botar Jesus A prova Foram perguntar A Jesus Se era permitido O homem Abandonar A esposa Porque no antigo Testamento Numa época Se permitiu Moisés Mas Jesus Acabou com essa lei Ele diz Como foi na criação Na criação Deus criou O homem e a mulher Para se unir Para sempre Por quê? Porque o amor Não acaba Se chega para você E diz que o amor Acabou É mentira Então nunca teve amor Era outro sentimento Porque o verdadeiro amor Não acaba Senão a gente deixava De amar o pai A mãe Os irmãos Que são amores verdadeiros Então o amor Verdadeiro Só tende a crescer Por isso que ele é exigente São Paulo diz lá Uma ladainha de coisas No capítulo 13 Da primeira carta A gente tem que ter A gente tem que ter Que é uma comunidade Que deu muito trabalho a ele A comunidade de Corinto Por isso que ele escreveu Duas cartas Para essa comunidade A primeira e a segunda Era a comunidade Trabalhosa E lá no capítulo 13 Ele diz O amor é exigente O amor tudo perdoa O amor tudo crê O amor não é ciumento Porque o amor é gratuito Então a maior definição De amor Não esqueça Daniela e André É a gratuidade É a gratuidade Quando entra o egoísmo Não é amor É egoísmo Então a Daniela Vai ver no seu marido E aceitar e amar Do jeito que ele é Senão vira egoísmo Se você quiser Que ele seja do jeito Que você quer Deixou de ser amor Para virar egoísmo O amor é gratuito Do mesmo jeito O André Vai amar a sua esposa Daniela Do jeito que ela é Porque foi assim Que você a conheceu E o amor é gratuito Não é como você quer Não vira egoísmo Então se esse amor Permanece Acaba ciúme Acaba insegurança Acaba orgulho Acaba tudo isso Porque ele é gratuito Você faz sem querer Nada em troca Do mesmo jeito Entre os amigos Se você faz um favor A um amigo Pensando que depois Ele pode lhe ajudar Não, você não fez por amor Você fez por egoísmo Você estava pensando em você Eu vou fazer Porque depois posso precisar Então isso não foi gratuito Não foi por amor Foi por egoísmo No fundo você estava pensando em você Você não estava querendo ajudar O amor O exemplo é Jesus na cruz É amor gratuito E ele mesmo diz Não há maior amor Do que dar a vida pelos amigos Agora O último conselho Para não ficar cansativo Precisa de um medicamento E o medicamento É colocar Jesus no centro Quando a gente se afasta dele A vida vira um inferno A gente começa a representar Vive a vida todinha Sem ser você mesmo Representando Para dar satisfação aos outros A moda É uma representação Muitas representações sociais As falsas alegrias A gente vê tanta gente sorrindo Nos apps, nos instagram Será que estão felizes mesmo? Na confissão a gente sabe Sorrindo, sorrindo Nas festas Na confissão a gente sabe Quem é 100% feliz E nós fomos criados Para a alegria Então Este amor não acaba Agora tem crise Tem A palavra crise Não é a palavra negativa A palavra crise Ela vem do grego Da língua grega Quer dizer passagem Crises É uma passagem Estreita Por onde as pessoas passavam Então Todo mundo tem crise Padre, freira Papa, bispo Tem crise profissional Tem crise de identidade Tem crise no trabalho Tem crise com os colegas E tem crise no matrimônio Aonde tem relação interpessoal Tem crise A crise É própria das relações interpessoais Agora Quando a gente ama Ela não chega a atrapalhar A relação E quando a gente põe Jesus No centro Aí você vence Todos os bloqueios Aí Daniel e André Vão nos dar Exemplo De uma família Como vocês Vêm nos pais de vocês Nos pais de vocês O grande modelo São os pais O grande modelo Porque o amor Não acaba Por isso que o casamento É indissoluo Por isso que Jesus Diz O que Deus uniu O homem não separa O homem O divórcio É uma lei humana Não é uma lei divina É uma lei humana Criada pelo homem A lei divina É a que está na Bíblia Que Deus uniu O homem não separa Porque o amor Não acaba E quando surgir Algumas crises Que são normais Vocês vão vencê-las Em Jesus Cristo Sempre se apoiando Um no Na hora de levar o problema Para A, para B ou para C Não serve Sempre se apoiando Um no outro Sempre se apoiando Um no outro Que agora vocês deixaram a casa Para formar uma só carne Então ninguém pode intervir É vocês que tem que resolver E colocando Jesus Cristo no centro Como é que a gente faz isso? Sobretudo na missa aos domingos Para poder se impregnar de Jesus Ouvindo a palavra dele todo domingo Eu nos meus 30 anos de padre Graças a Deus Eu nunca vi um casal Ter problema de casamento Um casal que vai à missa aos domingos Já observei Por onde eu passei no mundo todo Por onde eu fui transferido Eu nunca vi Um casal Que vai à missa aos domingos Ter problema de casamento De divórcio De briga De nada Nunca vi 30 anos de padre Posso viver amanhã Mas espero não ver Porque vai à missa Aí se deixa conduzir Por Jesus Cristo Mantém A bênção matrimonial A bênção da igreja Então é isso que eu desejo Para vocês hoje Neste momento Nós acabamos A primeira parte Do casamento Para a liturgia da palavra E agora A gente vai iniciar A parte sacramental Que é do casamento Propriamente dito E eles vão responder Três perguntas Ligadas à liberdade Que eu falei no início Que é o atributo Que nós temos Igual a Deus Eles vão responder Se estão aqui livremente Eles vão responder Se aceita o casamento Indissolúvel Como Jesus instituiu E eles vão responder Se aceita os filhos Que Deus enviar São três respostas livres Porque nós temos A capacidade De sermos livres E de fazermos escolhas Caros noivos Daniela e André Viestes a esta igreja Para que na minha presença E da comunidade cristã Aqui reunida A vossa decisão De contrair matrimônio Seja marcada por Cristo Com um sinal sagrado Cristo abençoa Com generosidade O vosso amor conjugal Já vos tendo Consagrado pelo batismo Vai enriquecer E fortalecer-vos agora Com o sacramento Do matrimônio Para que sejais Fieis um ao outro Por toda a vida E possais assumir Todos os deveres Do matrimônio André E Daniela Viestes aqui Para unir-vos Em matrimônio Por isso Eu vos pergunto Perante a igreja É de livre E espontânea vontade Que o fazeis Sim Sim Abraçando o matrimônio Vocês vão prometer Amor e fidelidade Um ao outro É por toda a vida Que prometeis Sim Sim Estais dispostos A receber com amor Os filhos Que Deus vos confiar E educá-los Na lei de Cristo E da igreja Sim Sim Então agora Vamos manifestar O consentimento Então neste momento Vai ser o casamento mesmo É agora o casamento Então nós vamos ficar de pé Porque é o momento mais solene Vocês vão olhar Eu André Domingues Cunha Te recebo Daniela Cardoso Toscano Por minha esposa Eu te prometo ser fiel Amar-te E respeitar-te Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Todos os dias da nossa vida Eu Daniela Cardoso Toscano Te recebo André Domingues Cunha Por meu esposo E te prometo ser fiel Amar-te E respeitar-te Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Todos os dias da nossa vida O Deus de Abraão O Deus de Isaac O Deus de Jacó O Deus que abençoou Os nossos primeiros pais No paraíso Confirme e abençoe em Cristo Este compromisso Que manifestaste Esperante a igreja Ninguém separe O que Deus uniu Amém Então agora Não tem mais noivo Nem noiva Agora nós já temos Uma família Uma família cristã Que nasceu aqui Do altar do Senhor Então vamos aplaudir O novo lar E agora Esse novo casal cristão Eles vão colocar Um sinal no dedo Um sinal O significante É aquilo que a gente olha E o significado É o que ela vai significar Que é a aliança Que eles fizeram Aliás É o único anel Que a gente chama Pelo significado A gente chama de aliança Porque fizeram a aliança Então é o único sinal Que a gente chama Pelo significado Então a gente vai receber agora As alianças Que vão ser Que vai ser o sinal Do casamento deles Na mão esquerda É só pensar em você Que muda o dia Minha alegria Dá pra ver Não dá pra esconder Nem quero pensar Se é certo querer O que vou lhe dizer Um beijo seu Nós vamos agora abençoar As alianças da Daniela e do André Deus abençoe estas alianças De André e Daniela Que eles vão entregar Um ao outro Em sinal de amor E de fidelidade Vamos dizer Amém Daniela Daniela Recebe esta aliança Em sinal do meu amor E da minha fidelidade Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém André Receba esta aliança Em sinal do meu amor Da minha fidelidade Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Nós agora vamos fazer As preces da comunidade Irmãos e irmãs Em Cristo Lembrando a graça especial Com que Deus quis abençoar E consagrar o amor Destes nossos irmãos Daniela e André Vamos confiá-los ao Senhor Cada vez que o Marcos Parar na prece Nós vamos dizer Senhor Escutai a nossa prece Para que estes nossos irmãos Daniela e André Agora santamente Vinhos e matrimônio Possam causar Saúde e paz Recem-nos ao Senhor Senhor Escutai a nossa prece Para que abençoe A sua reunião Com a luz de nós Todas de encanada Recem-nos ao Senhor Senhor Escutai a nossa prece Para que Deus Ele dê amor e a paz E assim Destemunha o nome Cristão Recem-nos ao Senhor Senhor Escutai a nossa prece Por todo o povo Cristão Para que presta Sempre mais Na santidade E por todos Que passam De felicidades Para que alcance O auxílio Da divina graça Recem-nos ao Senhor Senhor Escutai a nossa prece Por todos os casais Que agora abençoasteis Por Cristo Jacó Com Raquel E também abençoa agora Daniela e André Então eles vão ficar de joelhos Para a bênção no oficial Caros fiéis Roguemos a Deus Que derrame suas bênçãos Que derrame suas bênçãos Sobre este casal André E Daniela Que ele ajude bondosamente Com seu auxílio Aos que enriqueceu Com o sacramento do matrimônio Agora eu convido os pais E os padrinhos Para fazer a epicles A epicles é esse gesto De posição das mãos Quando eu fizer Que significa Invocar o Espírito Santo Certo? Nós vamos estar Com esse gesto Invocando sobre eles O Espírito Santo Ó Deus Vós unis a mulher Ao marido E dais a esta união Estabelecida Desde o início A única bênção Que não foi abolida Nem pelo castigo Do pecado original Nem pela condenação Do dilúvio Volvei o vosso olhar De bondade Sobre esses Vossos filhos Daniela e André Que unidos Pelo vínculo Do matrimônio Esperam ser Fortalecidos Pela vossa bênção Enviai sobre eles A graça Do Espírito Santo Para que impregnados Da vossa caridade Permaneçam fiéis Na aliança conjugal A paz E o amor Permaneçam no coração Da vossa filha Daniela Que ela busque O exemplo Das santas mulheres Exaltadas com louvores Nas sagradas escrituras Nela confie o seu marido André E saiba honrá-la Com a divida estima Reconhecendo-a Companheira E co-herdeira Da vida divina E amando-a Com aquele amor Com que Cristo amou A sua igreja Nós vos pedimos Ó Pai Que estes Vossos filhos Permaneçam Firmes na fé E amem Os vossos Mandamentos Que se conservem Fieis Um ao outro E sejam Para todos Um exemplo Animados Pela força Do evangelho Sejam entre todos Verdadeiras Testemunhas De Cristo Sejam eles Fecundos Em filhos Pais De comprovada Virtude E possam ver Os filhos Dos seus filhos Enfim Após uma vida Longa E feliz Alcancem O reino Do céu E o convívio Dos santos Por Cristo Nosso Senhor Felizes Os convidados Para a ceia Do Senhor Eis o Cordeiro De Deus Que tira o pecado Do mundo Meu pensamento Vive em você A luz do meu viver Senhor Mas pra te olhar Pra eu me abrir Pra te amar Não precisa Perguntar Te amo Há um clima Todo diferente Que aquece e mexe Com o coração Da gente É como um sonho É como um sonho Eu me dou Por inteiro Teu é meu coração E ao teu lado Eu sempre sigo Já não há Mas talvez Basta querer Pra te ter Outra vez Oremos Tendo participado Da vossa mesa Nós vos pedimos Ó Deus Que André e Daniela Unidos agora Em matrimônio Sempre vos sigam E anunciem A todos O vosso nome Por Cristo Nosso Senhor Então a gente Parabeniza Daniela E André E os seus pais E também A todos os amigos E amigas Vamos continuar Rezando por eles Nosso Senhor Vai estar junto deles Para poder eles Como todos os casais Daqui A gente mostrar Que o amor Vale a pena E que o amor Não acaba Que o amor Cresce Em Jesus Cristo E agora Eles vão receber A bênção final E depois Nós vamos assinar Os processos De casamento Tanto o casamento Religioso E o processo De casamento Civil Para o qual Já estou Delegado Receber Cada vez Que eu parar A gente canta Amém O Senhor Esteja Convosco Que Deus Vosso Pai Vos conserve No vosso amor Para que a paz De Cristo Habite em vós E permaneça Sempre Na vossa Casa Que Deus Vos dê A bênção Dos filhos O apoio Dos amigos E a paz Com todos Amém Sede No mundo Um sinal Do amor De Deus Abrir Vossa porta Aos pobres E aos infelizes Que um dia Vos receberão Agradecidos Na casa Do Pai Amém Abençoe-vos O Deus Todo Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém E de em paz Um bom domingo Amanhã O Brasil inteiro Vamos celebrar São Pedro e São Paulo E que nosso Senhor Vos acompanhe Se for preciso Eu pego Um papel Seis meses Como um peixe Pra te ver Então pra inventar Uma grande O bastante Que me assuste E eu desista De você Se for preciso Eu crio Alguma máquina Mais rápida Que a dúvida Mais súbita Que a lágrima Viaja Mundo a força Num instante De saudade E dor Eu chego pra dizer Que eu vim te ver Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa Com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa Com você Que amor tão grande Tem que ser vivido A todo instante E a cada hora Que eu tô longe É um desperdício Eu só tenho Oitenta anos Pela frente Por favor Me dá uma chance De viver Que amor tão grande Tem que ser vivido A todo instante A cada hora Que eu tô longe É um desperdício Eu só tenho Oitenta anos Pela frente Por favor Me dê uma chance De viver Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa Com você Quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa Com você Se for preciso Eu pego O papo Eu vivo Por seis meses Como um peixe Pra te ver Então pra inventar Uma grande O bastante Que me assuste E eu desista De você Se for preciso Eu crio Alguma máquina Mais rápida Que a dúvida Mais súbita Que a lágrima Viaja Com toda força E no instante De saudade Eu chego pra dizer Que eu vim te ver Eu quero partilhar Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você ela vem com um carnaval e toda paixão recomeça ela é bonita é bonita não há um futuro seguro futuro também não há mas faz tanta diferença quando ela dança dança eu digo e ela não acredita ela é bonita demais eu digo e ela não acredita ela é bonita bonita eu digo e ela não acredita ela é bonita demais eu digo e ela não acredita ela é bonita é bonita